Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e cê fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha, é traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Dá lá, dá lá, dá lá sentadinha Tu confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você lá dá joinha longe Dá lá sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha DJ Jorginho na produção de novo Mentira Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha, é traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha Dá uma, dá uma, dá uma sentadinha Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha Com você ela dá joinha, ela lhe dá uma sentadinha Obrigado.